Salve rapaziada, sou Vika da Taverna do Suvika, antes de ver esse vídeo, machada no like, pois o machado no like é muito importante para o crescimento da Taverna do Suvika, ative as notificações, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, lembrando que a Taverna traz para você toda semana lives falando de tokusatsu, anime, séries, de stream, cinema, e também os eventos e muito mais né, afinal de contas aqui é a Taverna do Suvika, canal de cultura pop, beleza? E depois da vinheta, vamos falar de uma coisa muito bacana hein, muito bacana mesmo, no Bomba Mini Drops, solta a vinheta! Salve rapaziada, depois de um tempinho aqui, tivemos uma notícia muito boa vindo do meu querido amigo Felipe Pina do canal Somos Toku Fãs, vou até ler a matéria está aqui do lado, o blockbuster japonês Shin Ultraman será distribuído pela X-Tenji exclusivo, a X-Tenji adquiriu os direitos de venda para a América do Norte e Europa, América Latina, Austrália, Nova Zelândia e outros territórios restantes do filme de super-herói Shin Ultraman, um sucesso de bilheteria no Japão, quando foi lançado em 3 de maio, o filme para os compradores do Festival de Cinema de Toronto, o filme produzido pela Tsuburaya Productions, Itohu Kahara, Aikadou 31,2 milhões no Japão, aproveitou na base de fãs da série de Ultraman, que foi transmitida pela primeira vez em 1966, caraca hein mano, e aí já tem essa coisa maluca, Shin Ultraman vai vir para os Estados Unidos hein, isso quer dizer que logo logo está baixando por aqui hein, Brian, Território Topeliquinho, deixa eu ver o que está falando mais aqui, o filme foi dirigido por Shin Iguchi, de Floating Castle e Attack on Titans, escrito pelo diretor roteirista Hideaki Anno de Shin Godzilla, E o Gênesis Evangelho, que também atuou como produtor ao lado de Takayuki Tsukagoshi e Minami Itchikawa, Shin Ultraman é estrelado pelo Idetoshi Mishima, e esteve também no filme vencedor do Oscar, Drive Markar, né, o Takumi Saito, e 13 assassinos, Shin Godzilla, Masami Nakawa, e entre outros né mano, então, pô, qual o hype de você para Shin Ultraman? Caraca mano, tá bonito pra caramba hein, pelo menos pelas fotos que a gente já viu, tudo isso, já falamos tantos no Somos Toco Fãs, da Taverna de Solvica, em outras lives também, nos parceiros, é isso aí mano, bomba drops, mini, é isso bem rápido tá, lembrando que não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, sempre pra saber quando saem vídeos e lives, e tamo junto viu, tamo junto, por isso que eu digo, Célula e Catrol, venha beber aqui na Taverna de Solvica, a casa das séries atuais, porque aqui a loucura acontece, a casa das séries atuais, a casa das séries,